Oi gente, o carnaval chegou e com ele a nossa responsabilidade só aumenta. Vamos juntos e juntas fazer dessa festa linda um ambiente seguro para as nossas crianças e adolescentes? Esse ano eu sou embaixador do bloco do Disque 100 e não poderia deixar de falar sobre a importância de denunciar casos de violações de direitos humanos. Apenas em 2023 o Disque 100 recebeu quase 430 mil denúncias. Mais da metade delas foram de violência contra crianças e adolescentes. Enfrentar e combater esse tipo de violação é um dever de todos e todas nós. Por isso, nesse carnaval o bloco do Disque 100 está focado no enfrentamento e combate de violências como exploração sexual, trabalho infantil, venda e uso de álcool e outras drogas. Situações sérias de violação aos direitos que acabam se tornando mais recorrentes nessa época do ano. Carnaval é alegria, respeito e cuidado. Faça a diferença, denuncie o Disque 100.